Música 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 Muitíssimos, graças! Muito obrigado à Orquesta, obrigado a Oscar Mejia, à Orquesta, a Juan Agüero. Muito obrigado por todos esses anos de música. E aíão Guarguapulta, fortes aplausos para eles. Muito obrigado. E aíão Guarguapulta, fortes aplausos para eles. E aíão Guarguapulta, fortes aplausos para eles. E aíão Guarguapulta